Tá voando os amores, olha que louco mano, tá aquela estátua maluca Explodindo? Meu Deus, explodiu tudo Olá moço, dia 23 de julho teremos nosso show lá em Brasília Pra comprar seu ingresso é só clicar no primeiro link da descrição, tchau Olá galera, aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, vamos fazer algo muito legal Porque hoje pessoal, vamos jogar um jogo aqui em realidade virtual Que simula que você é um bruxo galera Isso mesmo, vamos sentir aqui na pele O que o Harry Potter sentiu, vamos ser o maior mago do mundo O mundo mais antes, galera, que eu ia dar um aviso bem legal mesmo Que dia 22, dia 23, dia 28, dia 30, tem que dar o Aircraft Party por quase todo o Brasil Isso mesmo galera, dia 22 tem que dar o Aircraft Party em São Luís Dia 23 tem em Brasília e dia 29, dia 30, tem em Porto Alegre Então você não pode deixar de comprar seu ingresso, tá aqui dentro Então, compre já seu ingresso e coloca pro vídeo Galera, entrei no Mundo Mágico e olha só que bizarro velho Tem uma porta gigantesca aqui e tem uma espécie de contrato que eu nem vou ler Já vou colocar minha mão aqui, ó Enter, vamos aqui entrar na escola no lugar de bruxos e magos galera Caramba, que louco vai, tô com medo de aparecer alguma coisa aqui Vamos lá, tudo escuro por enquanto Eita Olha isso galera, tô aqui na minha escola mágica, no meu templo mágico E vamos ver aqui, descobrir os segredos do que a gente pode fazer E olha só, a gente achou um negócio muito estranho aqui galera Que é essa caveira mano, olha só que bizarro velho Caveira, quer saber? Vamos naquela janela galera Nossa, errei a caveira Ah não E aqui tem vários poderes Por enquanto não tem nenhum, tem Conductor, Transmute E galera, olha só que da hora o jeito que você aprende os poderes aqui Nesse jogo do VR A gente tem que misturar esses três elementos aqui E assim vai fazer um poder Vamos misturar essa pedra verde Olha só galera, ficou verde Esse olhão aqui, olha que bizarro mano Um olho velho Esse olho galera, eu tô me sentindo uma bruxa E aqui ó, um toque desse negócio vermelho Eita, explodiu Vocês viram isso? Olha galera, ganhamos um novo poder chamado Transmute Olha, caveira falando Vamos lá galera, que doido Olha só, essa caveira falou que esse poder que eu tenho aqui Eu posso transformar tudo em borboleta Como assim mano? Entendi Eita, que susto mano De uma borboletona na minha cara galera Olha isso, que poder incrível Galera, posso transformar tudo em borboleta mano Vem cá, vem cá Senta aqui no meu dedo, senta no meu dedo Olha isso galera, a borboleta sentou no meu dedo Não, tô me sentindo Vou até pegar aqui Ai Por exemplo, não sai do meu dedo Não sai do meu dedo galera E pra tirar a mágica, a gente coloca a mão aqui Eu acho que vai cancelar a mágica então Vamos descobrir outra galera Eu já quero mostrar esse negócio vermelho Que é essa raiz de mandrágora Olha só, já sei os nomes Eu sou uma bruxa E esse negócio aqui galera Vamos ver que magia que vai dar Olha que louco mano, esse efeito E tem diversas coisas que eu posso interagir Olha Weightless Hum, isso aqui eu meio que posso fazer as coisas perdendo o peso Ó, olhão Olha isso As coisas não tem gravidade galera Então, tô fazendo os olhos voarem Caveira Voa Olha isso mano Tá tudo voando Eu quero Caraca, que doido mano Tá tudo voando Olha Nossa galera Peguei o livro Vou jogar esse livro aqui dentro Não vai Enfim Descobrindo duas magias Mas vamos ver outras coisas que a gente pode fazer aqui também Eita, tem uma espada Tem uma espada galera Tem uma espada mágica Olha, estamos cortando todas as bolas Nossa, é muito preciso Vem, sou o mestre de cor Ah não, errei a maçã Tchum Aí Tchum Boa Agora Já era Hum, deixa eu ver o que mais Tem uma espécie de Peraí C, G C2 G, C Isso aqui é um código que eu posso ativar aqui Ó, C galera O verde Verde Azul Esse aqui é o C2 C2 é duas vezes C G Ah não, fiz tudo errado a mágica galera Vamos lá de novo C G C2 Ai, tem um rato aqui Que nojo C2 é C duas vezes o C O G E o C E não abriu nada Eu acho que o C2 na real é esse aqui Vamos lá Olha, abriu uma fenda Que da hora E a caveira Caveira, ó Vou abrir essa fenda Galera, olha isso Eu teleportei para outro lugar Caraca, muito alto Olha isso Tem um pouco de dinheiro aqui no chão galera Eu tô numa espécie de ponte Mano, que jogo louco Vou pegar um dinheiro e jogar a moeda aqui nesse buraco Caraca, galera Olha isso, mano Nossa, agora que eu fui ver a moeda cair no topo Mano, no chão Como que eu saio daqui? Eu quero sair daqui Socorro Como que eu volto para o meu negócio? Será que eu caio se eu ficar aqui? Não caio Mas tem diversas pedras Como que eu volto para a minha dimensão? Alguém me ajuda Ah, tem uma ruptura aqui Vamos entrar nela, galera E ver o que a gente pode interagir aqui Nessa escola Nesse lugar de bruxo maluco, mano Já vou começar fazendo uma poção diferente aqui, galera Fiz uma poção Essa poção é nova, será? É nova, galera Chama Art Drawing Eu posso desenhar no céu, será? No ar Olha isso, galera Eu desenho no ar, mano Uhul Eu posso jogar meu desenho longe, mano Ó, vou fazer um coração para vocês Olha isso, mano Que da hora Será que dá para mudar de cor? Olha, tem todas as cores do planeta Terra, galera Rosa Vou colocar um verde Verde, olha isso, mano E os desenhos viram Meio que matéria, né Vou tentar desenhar, sei lá Um creeper, galera Não, com rosa Vamos desenhar um creeper aqui com rosa Bem rapidão Eu acho que ele vai desenhar um creeper não, galera Porque ele cai, ó Tá vendo? Desenhar o olho dele aqui Ah, ele cai, galera Não dá para desenhar um creeper Hum Enfim Vamos ver Aqui tem um arco e flecha Que eu posso ir aqui com esse arco e flecha Que eu posso tirar? Posso sim, ó Vou tirar nos tambores Vou tirar em tudo ali, ó Eita, tá voando Tá voando os tambores Olha que louco, mano Tem aquela estátua maluca Explodindo Meu Deus Explodiu tudo Tem a borboleta, galera Quer acertar ela Estátua Nossa, ela está gritando de dor, mano Que susto, velho Vou tirar esses barris explosivos, mano Muito louco Ai Nossa, está explodindo tudo, galera Vamos aqui fazer mais uma mágica Hum Eu quero misturar Fazer uma mágica que eu nunca fiz antes Vamos ver isso aqui Sei lá O olho E isso Vamos ver o que eu ia fazer Cadê aquele negocinho? Ah Ah Ah, essa magia eu já fiz, galera Mas olha só o que tem aqui embaixo, mano Tem um boneco, velho Parece que é um boneco de desenhista, galera Olha isso, mano Que engraçado, galera Olha você, boneco Eita Que lugar é esse, galera? Vamos aqui fazer a musiquinha Nossa, muito difícil Vamos lá, galera D C mais D H D A D G D Abriu aqui a ruptura, galera Pronto a dimensão Vamos entrar e ver o que tem aqui dentro Eita Que que é isso, mano? Eu tô no conselho de magos Galera, esse cara quer me destruir Meu Deus Eu tô no tribunal de magos, mano Eu não quero ser julgado Caraca Como que eu saio daqui? Me ajuda a sair daqui Alguém me dá o poder Nossa, galera Que esquisito Não, muito esquisito esse jogo, velho Tô com medo Tô ficando com muito medo Eu quero sair daqui Ah, vai me prender esse negócio Olha isso, galera Quando eu mais chego perto Mais ele me fecha Não tem como Eu escapar Porque eu tô preso Numa dimensão Eu não sei que eu Pego isso É uma caveira, galera Ah, é? Que possível Nossa, ele tá muito alto, galera É impossível acertar isso, mano Olha, galera As luzes se balançam Sozinhas, mano Onde que eu saio daqui, gente? O que que é isso aqui no chão? É um pedaço de uma caveira Ah, eu tenho que joelhar, galera De frente deles Eu vou joelhar aqui Acho que não vai dar pra me ver Tô joelhado Tô aqui Galera, eu tô joelhado Por um bicho Que eu nem sei o que que é, mano Nem sei se eu tô na facecam Quero ir embora daqui Já ajoelhei Eu já fiz tudo Como que eu vou embora? Não, eu tô preso, galera Eu tô preso Eu fui o mago Sei lá Deve cometido Um crime de mágica Sei lá Mas eu tô preso aqui Não consigo sair mais dessa dimensão Desses caras aqui E fiquei preso Pra sempre, galera Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui De Waltz of Rezars Que é esse jogo bem legal Que tem essa dinâmica de Harry Potter É... Esse jogo tem vários segredos Que eu posso mostrar pra vocês ainda Várias dimensões Várias coisas que acontecem Então se você gostar desse vídeo Deixe seu bala no like Se inscreve no canal E não deixe de comprar Seu ingresso pra trás Da Quest Party, galera Então é isso Muito obrigado Bala no like E até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Tchau